e aí galera do canal cozinhota aqui fazer mais um vídeo pessoal é para responder aí uma pergunta de uma seguidora do canal ela quer saber como planta pinha tem aqui tem esse exemplar aqui de pinha que eu vou levar para o sítio e esse outro aqui é porque não conhece a pinha aqui ela conhecida como pinha fruta do conde e é muito simples e fácil de plantar na feira livre comprar comprar a pinha não tem a pinha aqui mas eu sei conhecimentos se eu comprar a pinha escolhe um fruto bom bacana né e se consome o fruto após tirar aquelas películas em que fica na semente aqui dá uma secada nela pode secar a sombra não precisava não precisa você você está no solo certo e tem segredo não que é só que já tem um vaso aqui se faz aqui eu era um filtro feito o velho todos agora com o vaso para reciclar segredo aqui ó três centímetros eu plantar aqui umas 56 caroço semente você quer terra preta contra os do sítio bom de preferência pessoal o deitado nessa posição aqui põe para não fica mais fácil para germinar aqui ó dois centímetros apenas não precisa aprofundar muito não é só enterrar mantém a terra úmida sempre não encharcada úmida apenas um medicina é pra atrapalhar na germinação aqui pôr água tô sem borregador aqui que eu deixei lá lá em cima descobriu aqui um pouco precisa você afundar demais que eu falei apenas dois centímetros pronto sempre deixar a terra úmida aproximadamente de 30 a 60 dias de 30 a 60 dias vai estar germinando já vai estar germinando aproximadamente isso ok breve quando tiver mais ou menos nesse tamanho aqui ó esse tamanho aqui mais ou menos 15 a 20 centímetros você pode já pode levar para a terra já certo bom pessoal é isso aí só para tirar a curiosidade da sueli ela entendeu informação sobre como plantar vapinha não tem segredo se gostou deixa o seu like aí aqui são meus pés de morango depois eu vou dar uma só isso aí até o próximo vídeo ok esquecendo deixar o seu like para dar uma ajudadazinha no crescimento do canal tá até a próxima